E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Professor Igor aqui passando para mais um vídeo de questões comentadas especialmente aqui para vocês. Mas calma, antes de irmos para as questões, eu gostaria de perguntar para vocês se você já é inscrito no canal. Bom, se você não é inscrito no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí, já clica aqui no gostei para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho, tá bom? Lembrando que você também poderá nos seguir nas nossas redes sociais. Tanto no arroba Radiologando, como também no arroba IgorJuprof. Pois lá, além de muitas postagens, conteúdo nos stories, tem bastante dicas, lives e você pode radiologar de pertinho comigo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aqui algumas questões relacionadas à anatomia, processamento radiográfico e também de física. E a primeira questão, ela diz o seguinte. Lembrando que essa nomenclatura é usualmente utilizada com a literatura do Boltranger, tá bom, gente? Mas e aí, esse biotipo corresponde a qual tipo? Letra A, B, C ou D? Qual questão que você marcaria? Qual questão que você marcou aí em relação a essa questão? Eu vou te dar um tempinho para você pensar em dizer qual é a resposta correta. E aí, marcou? Ora, se você respondeu aí a letra C, a sua resposta está correta. Esta imagem que está aparecendo aí na sua tela, corresponde a um paciente hipoastênico. Conhecer bem a anatomia de um paciente hiperastênico, estênico, hipoastênico ou até mesmo astênico é muito importante. Principalmente porque muitas vezes os marcos topográficos, tá certo? De acordo com a localização de órgãos internos, pode se diferenciar. Principalmente se for um exame contrastado, tá bom? Então, conhecer bem a anatomia é bastante importante. Anotou essa dica aí? Eu espero que sim. Vamos então agora para a segunda questão. Vamos lá? Segunda questão. E possivelmente você nunca deve ter ouvido falar neste tipo de acessório. Mas se liga só. Os porta-chassis geralmente são instalações e acessórios que conectam diretamente quais ambientes no serviço de radiologia. Você sabe o que é um passa-chassis? Se não, tá aparecendo aqui na sua tela agora uma imagem do que seria o passa-chassis ou até mesmo um porta-chassis. E esse acessório, ele vai conectar quais ambientes em relação aí ao serviço de radiologia. Letra A, câmara clara e câmara escura. Letra B, sala de exame e câmara escura. Letra C, câmara clara e sala de exame. Ou letra D, sala de exames e sala de laudos. E aí, esse acessório, ele vai conectar quais ambientes? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcaria aí? Vou te dar um tempinho para você avaliar bem as alternativas e me dizer qual é a resposta correta. E aí, marcou? Ora, se você marcou aí a letra B, onde tem sala de exames e a câmara escura, a sua resposta está correta. Basicamente, esse acessório é amplamente utilizado na radiologia convencional, principalmente no sistema tela-filme. E que, por sua vez, permite ali a conexão direta entre a sala de exame e a câmara escura. Pois, muitas vezes, um auxiliar de câmara escura, durante o processamento ali da revelação e a revelação da imagem, vai pegar esse chassi que está carregado, ou seja, que está com o filme exposto, vai revelar e vai devolver o chassi com o filme carregado novamente, com o filme virgem. E o técnico que está dentro da sala de exame, vai pegar esse chassi para poder realizar outras novas exposições e outros novos exames. Então, o passa-chassi ou porta-chassi, ele vai ser conectado aí, basicamente, ao ambiente, tanto da sala de exame, como também da câmara escura. Você sabia dessa? Se não, já deixa aqui o like, já clica aqui no gostei, no vídeo, tá certo? E já se inscreve para não perder nenhum vídeo e nem dicas como estas. Vamos, então, agora, para a terceira questão. E a terceira questão é para os amantes de física. E ele diz o seguinte. O efeito anódico é um efeito inerente ao processo de formação dos raios-x, que, por sua vez, ocorre especificamente aonde? Letra A, no cátodo. Letra B, no anodo. Letra C, no filamento. Ou, letra D, no alvo de tungstênio. E aí? O efeito anódico ocorre em qual parte em relação ao tubo de raios-x? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcou ou qual a resposta que você marcaria nessa questão? Vou te dar um tempinho para você pensar bem, lembrar dessas aulas de física e me dizer qual é a resposta correta. E aí? Marcou a resposta correta? Qual é? Ora, se você marcou aí a letra B, onde tem anodo, a sua resposta está correta. Afinal de contas, o efeito anódico, ele ocorre no anodo, tá bom? E sendo assim, é um processo inerente. Ou seja, faz parte com relação ao processo de formação dos raios-x. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Esse efeito anódico ocorre o quê? E aí? Você saberia me dizer? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todas as questões, hein? Se tiver certo ou se tiver errado, eu vou te dizer qual é a resposta, tá bom? Deixa aqui nos comentários, então, que eu vou responder para vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Bem como aqui deixar o seu like e o gostei aqui no vídeo. E nos seguir nas nossas redes sociais lá no Instagram. No arroba arjogando e no arroba do juprof. Tem vídeo novo toda terça e toda quinta às sete horas da noite. Então eu espero você no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!